O programa a seguir é aprovado por um educador Oi Ana, essas flores são pra você E esse chocolate é pra você Ana, eu comprei esse polvo do morro pra te dar de presente, ó Toma Ana, essa maleta de maquiagem é o meu presente pra você Peraí, aquela maleta de maquiagem é minha Ah, como vocês são fofos Valeu, pessoal A gente que agradece Ai, que legal O Natal já passou e eu ainda tenho presente Ai, todos os garotos da escola deram um presente pra Ana E aí, Raíssa? Camila, que bom que você tá aqui O que significa quando um garoto dá um presente pra uma garota? Hum, significa que ele gosta dela Então todos os garotos da escola gostam da Ana? Da Ana? Claro que não, Raíssa O Rick deu um buquer de flores pra ela O Renan deu chocolate O meu irmão deu um polvo do morro E o Bruce roubou a minha maleta de maquiagem pra dar pra ela Eita, então eles gostam mesmo dela Eu vou conquistar todos os meninos dessa escola Oi, Rick Oi, Renan Tudo bem com vocês? Que bom, eu tô ótima também, viu? Então, eu tô com uns ingressos aqui Eu queria saber se vocês querem assistir a estreia do filme dos Aventureiros no cinema Estreia do filme dos Aventureiros no cinema? É claro! Valeu, Raíssa Eu nem sei como te agradecer Olha, esse é meu filme preferido E eu tava muito ansioso pra assistir Obrigado Calma, Raíssa Ainda tem o Bruce pra você conquistar O Bruce? Ai, é... Anda logo, Rafael Passa esse lanche pra cá Lanche? Que? Que lanche que é, Bobo? Hoje eu nem trouxe lanche É, então vamos Que delícia, amor Agora sume daqui Oi, Bruce Aicinha Você tá falando comigo? Isso nunca aconteceu antes Sabe o que que é? Acho que eu tô começando a mudar Você bateu com a cabeça? Não, garoto nojento Quer dizer Na verdade Eu acho que eu gosto muito de você, Bruce Aicinha Você gosta de mim? Eu também gosto muito de você, meu amor Olha só Vamos namorar, casar E ter uma família de brucinhos juntos O que que você acha? Família de brucinhos? Ei, 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 ei Pera aí Esse cara vai ser o meu cunhado? Ei, é verdade Pra namorar com a Aicinha Eu vou ter que ser cunhado do Rafael? Eu acho que sim, né? O Rafael é meu irmão Então eu tô fora Tchau, Raíssinha Eu prefiro namorar com a Gabi Ou com a Ana Quem sabe com as duas Não Bruce, volta pra mim Por favor Eu te amo Nossa Que decepção, hein? A minha irmã sofrendo de amor Por causa do Bruce Ai, nem o Bruce eu consigo conquistar Raíssa, calma Olha a humilhação Vem, levanta Olha Que tal você pedir um conselho pra Ana? Conselho? Pra Ana É Se ela conseguiu conquistar todos os garotos da escola Ela pode ter algum conselho pra te dar Camila, eu nunca vou pedir um conselho pra Ana Então tá bom Mais uma informação A força A força? Como assim é força, Raíssa? Não Anda logo, Ana Me conta Como é que você conquistou todos os garotos da escola fantástica? Mas eu já te falei que eu não fiz nada Eu não conquistei ninguém Conquistou sim Todos eles te deram presentes O Renan O Rick O Bruce E até o Rafael Calma, 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 calma Calma Tem um motivo pelo qual eles me deram presentes, tá? Fala de uma vez ou então eu vou usar as duas penas Ei, calma Não precisa de tudo isso Eu explico Desembucha, baratuxa Oh, baratuxa não Cosquinha Tá bom, tá bom É o seguinte Eu combinei com os meninos E eu tô fazendo o dever de casa deles em troca de presentes Quê? Exatamente Eles são todos da mesma turma Então não foi difícil Eu faço um e copio o resto E aí eu ganho vários presentes Que plano genial Como é que eu não pensei nisso antes? É Agora me desamarra daqui Porque eu tenho que fazer o dever de casa do Lucas E do Daniel pra ganhar mais presentes Oh, Ana Eu não acredito nisso Você tá fazendo o dever de casa dos meninos Em troca de presentes? Raíssa, qual o seu problema? Eu acabei de te explicar meu plano O problema é que isso é proibido na Escola Fantástica Diretora? Poxa, eu acho que vocês duas tem muito o que conversar Eu vou deixar vocês sozinhas Vai Raíssa, volta aqui Foi você que me meteu nessa confusão Ana Já pra minha sala Agora Mas a gente tá na sua sala Dã É verdade Então Ana Já pra sala da coordenação Agora Mas Diretora Eu não consigo ir pra sala da coordenação Diretora Você tem que me desamarrar daqui Ei, diretora Me tira daqui Você assistiu Lucas Tum Agora Se inscreve no canal Lucas Tum E mostra Lucas Tum para os seus amigas e amigas Aqui Você pode viver o seu sonho Tum 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 Legenda por Sônia Ruberti